Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse era um vídeo que vocês estavam me pedindo muito lá no meu Instagram, que aliás, se você ainda não segue, vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá me seguir e não perder nada do que rola lá pelo Instagram, porque tem muita coisa que também é ligado aqui com o canal. Então hoje eu vim falar um pouco pra vocês da minha experiência com material escolar na faculdade de computação barra tecnologia, né? Vocês me perguntam muito sobre os materiais necessários pra uma faculdade nessa área, né? Então eu vim aqui falar a minha experiência, o que eu usei já nesses dois anos de faculdade. Tô indo esse ano pro terceiro ano de faculdade, pro quinto semestre. Então eu vou passar aqui pra vocês a minha experiência e contar pra vocês a realidade do que precisa e do que não precisa, porque tem umas perguntas que vocês me fazem na DM que às vezes fica assim, gente, não tem necessidade, mas eu vou esclarecer tudo aqui hoje pra vocês. Mas antes de começar, eu queria dizer pra vocês que esse é o primeiro vídeo patrocinado aqui do canal e isso eu tenho muito que agradecer a vocês, eu devo tudo isso a vocês. Esse vídeo está sendo patrocinado pela editora LTC e fica até o final pra você descobrir o que eu tô preparando nessa parceria com a LTC que vocês vão adorar. Eu queria dizer também que se vocês estiverem ouvindo algum barulhinho no fundo, ignorem, tá? Eu tentei pedir pro pessoal da minha casa parar de fazer barulho pra eu poder gravar, mas foi o máximo que eu consegui. Então a primeira coisa, né, que tá ali na nossa lista de materiais escolares é um caderno ou um ficharo, isso é uma coisa básica que a gente precisa. E, assim, vai do seu gosto. Se você gosta de usar caderno, se você gosta de usar ficharo, eu já tentei usar ficharo na faculdade, mas eu não conseguia porque as mesas da faculdade são muito pequenas e o ficharo é muito grande, eu não consigo usar ficharo na faculdade e também às vezes eu perco as folhas, rasga. Então eu sou acostumada a usar caderno, gosto muito de usar caderno e a dica que eu tenho pra vocês é comprem pelo menos dois cadernos. Um tipo de dez matérias, assim, pra você fazer, copiar a matéria mesmo que o professor passa no quadro, o conteúdo, e outro pra você usar só pra exercício. Na faculdade, pelo menos de tecnologia, que também envolve um pouco aí, né, de exatas, a gente faz muito exercício de matemática. Então, a minha recomendação é ter um caderno só pra exercício, porque senão você acaba lotando o seu caderno de conteúdo com exercício e às vezes fica ruim pra você pesquisar algum conteúdo que você queria relembrar. Então é bom ter um caderno só pra praticar, só pra treinar exercícios. Aí depois tem as coisas de estojo, aí que todo mundo tá acostumado, caneta, caneta colorida, borracha, lapiseira, tesoura, essas coisas tipo cola, tesoura, que é coisa que quase ninguém tem na faculdade, eu recomendo muito você ter no seu estojo, porque como eu disse, quase ninguém tem. Então você vai ter no seu estojo, quando você precisar, vai estar ali pra você usar. Eu, pelo menos, sempre carreguei e sempre que eu precisei, eu era a única que tinha. Outra coisa que está na minha lista de coisas muito importantes para a faculdade é uma agenda, ou um planner, ou um caderninho qualquer que você vai anotar coisas importantes, datas importantes, conteúdo de prova, porque, gente, na faculdade você tem que ser organizado, então você precisa pelo menos de algum lugar pra você anotar suas datas de prova, entrega de livro na biblioteca, entrega de trabalho, você tem que ter isso, é essencial. Tenha uma mochila confortável, por favor, gente. Eu já tentei usar de tudo na faculdade. Tentei usar bolsa, tentei usar mochila, tentei usar mochila pequena, mas o segredo é você ter uma mochila grande, que cabe bastante coisa e que seja confortável. Não importa se ela não é a mochila mais bonita do mundo, mas se for confortável é essencial. Porque a faculdade, você vai passar o dia inteiro na faculdade. Assim, pelo menos no começo, né, a gente costuma passar o dia inteiro na faculdade. E se a sua mochila não for confortável, se for aquelas alças fininhas que ficam incomodando, ou se for uma bolsa que você carrega só de um lado, gente, aquilo vai te incomodar, você não vai aguentar. E uma coisa que ocupou bastante espaço são livros, mas isso eu vou deixar pra falar daqui a pouco. Ah, e tem uma dica muito importante, se você perceber que a sua faculdade é aberta, assim, tipo, normalmente faculdades públicas são abertas, tem bastante parte de campo, tem bastante área, assim, que não é coberta. Gente, se a sua faculdade for assim, carregue um guarda-chuva na sua mochila, porque o que mais faz é chover na minha faculdade. E é uma dica que eu dou pra todo mundo, compra aqueles pequenininhos mesmo de pôr na mochila, assim, ó, que tá perfeito. Mas uma coisa muito importante é você carregar aquelas pastas pra você colocar papel, sabe? Porque você sempre tá tendo que andar com documento pra um lugar, pra outro, levar coisa na secretaria, ou até mesmo lista que você tem que entregar pro professor, você não pode entregar toda amassada. É muito bom comprar aquelas pastas, é baratinho, tipo, dois reais. Tenha uma pasta dessa, por favor, ela vai te ajudar muito. E, bom, essa primeira parte da lista são coisas mais simples, que servem pra qualquer curso. Só que agora a gente vai entrar na parte, assim, tipo, tá, mas e a parte da informática, e a parte da computação, o que eu preciso de ter de material essencial pra essa parte? Então, vamos lá. Olha, gente, sinceramente, pra mim, essa primeira parte da lista é o que você precisa ter. O resto é tudo supérfluo, sabe? Se você tiver, é bom. Se você não tiver, também não precisa. Mas eu vou passar algumas coisinhas aqui pra vocês, e depois vou entrar no assunto, que é o que vocês mais me perguntam, que é sobre notebook. Então, uma coisa aí que envolve com tecnologia é fone de ouvido. Fone de ouvido é uma coisa que eu não consigo viver na faculdade sem fone de ouvido. Primeiro porque, além de a gente escutar música, né, pra fazer uma pausa, assim, pra descansar na faculdade, eu assisto muito a videoaula, muito a videoaula mesmo. E a gente precisa ter fone de ouvido pra assistir videoaula. Então, é uma dica aí pra vocês, você vai ter que assistir videoaula na faculdade. Assim, eu espero que você não tenha que assistir, mas a coisa muito legal de você ter um pendrive, não é uma coisa tão essencial hoje em dia, porque muitas coisas a gente manda por e-mail mesmo, mas um pendrive é legal se você quiser passar algum arquivo pro seu professor, ou receber algum arquivo do seu professor. Se vocês estiverem sem internet na hora, daí fica difícil mandar e-mail. Então, é bom ter um pendrive ali do lado. Mas, olha, eu, sinceramente, nunca levei pendrive pra faculdade e sobrevivi de boa, sim. E já entrando nesse assunto de e-mail, gente, por favor, crie um e-mail que seja profissional, sabe? Não vai usar aquele e-mail que você usava no Orkut lá, sabe, aquele e-mail meio zoado, não. Crie um e-mail profissional, o seu nome, o sobrenome, pra você usar pras coisas relacionadas à faculdade, né? Porque você não vai mandar um e-mail pra um professor lá da faculdade com aquele nome, assim, nada a ver, né, gente? Por favor, façam e-mail profissional, porque na faculdade o que a gente mais usa é e-mail, gente. Eu nunca usei tanto e-mail quanto eu uso na faculdade. E agora, a parte mais polêmica desse vídeo, né, que o que vocês mais me perguntam é sobre notebook e tablet. Se eu preciso de um notebook, se eu preciso de um tablet, se eu preciso comprar um Macbook, um iPad... Gente, calma, vocês não precisam de tudo isso. O meu notebook estragou no ano anterior de eu entrar na faculdade, e até agora está estragado. Eu ainda não comprei um notebook e sobrevivi de boa sem um, sabe? Eu tenho um computador em casa, mas eu digo, assim, notebook pra você levar pra faculdade, sabe? Olha, eu acho que não é uma coisa essencial. Contando da minha experiência, na minha faculdade, tem três laboratórios de informática cheios de computadores. E tudo que eu precisava fazer em computador, eu sempre usei os computadores dos laboratórios e funcionou de boas pra mim. Aí, quando eu precisava fazer algum trabalho, alguma coisa assim, eu usava em casa. Mas também, às vezes, minha mãe usava o computador aqui de casa e eu fazia trabalho no computador da faculdade mesmo. Então, pra mim, não é uma coisa essencial. Como eu disse, é uma coisa que é mais supérflua. Se você tiver, ótimo, você pode levar, vai te ajudar muito. Você vai conseguir fazer exercício, entra na internet, assim, ali na hora. Não vai ficar dependendo do laboratório estar liberado pra você usar. Mas não é uma coisa, assim, que eu falo, nossa, meu Deus, se você não tiver um notebook, você não vai conseguir fazer uma faculdade de tecnologia. Calma, gente, não é pra tanto. E a mesma coisa com relação à tablet. Uma coisa que eu acho muito legal dos meus amigos que usam tablet na faculdade é pra fazer isso de exercícios, pra pesquisar umas coisas, assim, mais rápidas. Mas também não é uma coisa essencial. Essa daqui eu tô pedindo pra vocês a realidade de alguém que nunca usou uma coisa, tipo, mirabolante na faculdade. Eu sempre usei material normal, caderno, lapiseira, mochila e pronto. Nunca foi de levar notebook, de levar tablet. Gente, não se preocupem, tá? Se você não tiver, é uma coisa normal. Mas o material mais importante de todos os erros que eu falei pra vocês aqui até agora, que é imprescindível pra quem vai fazer faculdade de exatos, é esse livro aqui, Um Curso de Cálculo, do Ghidoriz, que eu recomendei pra vocês nesse vídeo aqui de como estudar para cálculo. A editora LTC assistiu meu vídeo, gostou muito, e me mandou uma coleção completa dessa sexta edição do Ghidoriz. São quatro livros aqui na coleção. Eu fiz um unboxing com vocês lá no meu Instagram, Então, como eu disse, me sigam no Instagram pra vocês não perderem as novidades que estão vindo aqui no canal. E a surpresa que eu tinha pra contar pra vocês é que eu e a LTC vamos sortear uma coleção completa com os quatro volumes da sexta edição do Ghidoriz lá no Instagram pra vocês. Então, confiram lá a foto oficial que vai estar tudo explicadinho de como você tem que participar desse sorteio. E essa nova edição do Ghidoriz vem com materiais suplementares exclusivos, videoaulas, resolução de exercícios, tudo sobre os exercícios que tem aqui no livro do Ghidoriz, que às vezes é até difícil de achar na internet, vai ter tudo lá no site do Grupo GEM. E funciona assim, quando você adquirir ou ganhar o seu livro do Ghidoriz, ele vai vir com um PIN aqui na abinha e você cadastra esse PIN lá no site www.grupogen.com.br e libera todos os materiais suplementares pra você acessar lá. Ah, e além disso, a gente também vai sortear três acessos à plataforma do Grupo GEM, que é essencial pra quem quer ficar fera na matemática básica, chamada pré-cálculo interativo. Lá você vai encontrar videoaulas, resolução de exercícios, avaliação diagnóstica pra ver como que você tá indo ali no conteúdo, banca de questões, vários exercícios, muita coisa ali pra você treinar e ficar muito craque na matemática básica. Serão quatro ganhadores, então corre lá na foto oficial do meu perfil pra você ler todas as regrinhas e ficar por dentro de como participar. Então é isso, gente. Essa era a super novidade que eu tinha pra contar pra vocês. Não se esqueçam de ir lá participar e concorrer aos nossos super prêmios. Muito obrigada, Editora LTC e Grupo GEM por essa oportunidade. E é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. O vídeo vai ficando por aqui. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado.